E também um pouco é... Eu sempre busco algum elemento na história, no roteiro, ou um personagem que eu possa entender, que eu possa... Já passei por isso, né? Por mais que sejam coisas muito diferentes, né? O Underdarkly, eu não passei exatamente por isso. Oi, Carolina. Tudo bem? Um prazer estar falando contigo. Oi, bom dia. Obrigada, o prazer é meu. É. Tenho acompanhado bastante a sua carreira. Vários filmes que você fez, né? Icebox, Hala, que é amazing. E agora, sim, a gente também tem o Babenco, né? O documentário Babenco, da Bárbara Paz, que é um dos indicados, né? Que é o indicado para representar o Brasil na corrida para o Oscar. Como você se sente com essa conquista, né? É incrível, né? Quando eu saí do Brasil, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Já são 16 anos que eu estou fora do Brasil, construindo uma carreira de maneira internacional. E com alguns projetos indo e vindo, né? Foi o Brasil, o Babenco, eu sou parte do projeto, eu estava no início, depois não pude acompanhar, mas a Bárbara é uma grande amiga minha e estou muito feliz com essa notícia. Não sei, acho que é incrível poder ter essa liberdade também, né? De estar trabalhando em tantas partes do mundo, né? De você poder ser aberta a tantas culturas e histórias, né? Com certeza. E agora vamos falar desse filme super especial, né? O Wonder Darkly, que eu fiquei fascinada. Foi, assim, foi... Assistindo o filme foi uma surpresa, atrás de surpresa. O roteiro é muito bem amarradinho e a cinematografia é maravilhosa, né? Mas, assim, o que te atraiu nesse projeto, assim, primeiramente? O que me atraiu foi o roteiro, né? O roteiro, tanto quando você vê na película, né? No filme, essas transições e essa liberdade de mover, né? Dentro de uma relação, mas em momentos tão diferentes, era um roteiro muito visual. E são poucas as vezes que você lê um roteiro e que as imagens já imediatamente começam a formar na sua cabeça, porque era, de verdade, um roteiro muito visual, que já existia, né? Essa descrição dessa passagem de um lugar a outro, de uma emoção a outro. Então, é incrível ler isso e poder imaginar, né? Embarcar nesse caminho. E também era um roteiro que... Que não tinha medo de ir, também, ao lado escuro das emoções, ao medo, né? Era um roteiro livre nesse sentido. E isso me atraiu muito e também cheio de desafio, né? Um roteiro cheio de desafio, com um filme cheio de desafio tecnicamente, como fazer. Então, é por isso que eu gostei e queria entrar no projeto. A conversa inicial que você teve com a diretora Tara, como foi, assim, como que vocês chegaram nessa diferenciação, né? Porque quando o personagem da Sienna Miller tá pensando, é um jeito, quando ela tá... Quando ela tá realmente a realidade... É meio misturada, a gente nunca sabe o que é o que, mas como que vocês chegaram nessa abordagem? Como que foi esse toque final, né? Da cinematografia? Eu acho que muito já vinha do texto, né? Do roteiro. E depois, como equipe, a gente teve que realmente analisar cena por cena e ter isso tudo anotado, né? Porque, por exemplo, eu filmava uma parte quando tava no passado e aí outro dia a gente filmava a saída disso que já era de noite, saiu de dia. Então, tinha que ter um papel que minha equipe de câmera tinha, assim, tipo... Você virou a câmera em três segundos pra direita, era noite de um lado, é dia do outro, agora você vai seguir. Então, pra poder acompanhar isso. Isso tudo foi muito bem pensado durante a pré-produção pra poder ter execução, né? No set. E a gente tinha essa filosofia que a Tara chamava de I was there that day. Que, né? A câmera sempre tinha que ter essa sensação de... A textura, né? De memória, mas o realismo também, né? De sentir que você realmente estava naquele dia. Como é que foi? Como é que entrou o sol? Como é que passou o vento, né? Pra trazer o realismo e a sensação de que você estava aí. Porque alguns dos momentos do filme não estão realmente acontecendo, né? Mas você tem que sentir como sim, porque o personagem tá pensando que sim, né? Tá passando. Então, a câmera nunca podia atrair, né? O personagem. A câmera era também um personagem nesse sentido. Era o espírito, né? As sensações, as emoções que esse personagem estava sentindo. É muito... Assim, o filme é muito bonito, muito emocionante. Eu fiquei, assim, abismada. E super bem feita. Eu gostei muito, sabe? E, assim, independente de... Ai, que bom. É, eu acho que quando eu assisto um filme eu tento assistir sem muita interferência de outras, né? Outras opiniões toda a gente assiste e pega a nossa opinião. E, assim, foi isso que eu gostei. Que eu gostei muito, assim. É uma mistura, né? Tudo. É uma boa atuação, um bom roteiro, boa cinematografia. Isso tudo. Qual foi, assim, a parte mais... É, assim, o desafio maior que você teve? Você mencionou um pouquinho antes, mas qual que foi o mais complicado? A gente tinha algumas sequências muito complicadas. Uma delas é o acidente, né? quando... De carro, no início. Poderia... Você poderia fazer essa sequência de uma maneira como um filme de ação, né? Com muitos cortes, muitos ângulos e pode fazer uma coisa super cool. Mas a Tara sempre, todo o tempo, queria que o público, né? A audiência e com a câmera tivesse presente com esses personagens. Então, a gente teve que desconstruir, né? Todas as imagens que a gente imagina de um acidente quando dois carros se chocam. Tirar essa ideia fantástica disso e como fazer realístico, né? Como se você tivesse sentado atrás no carro com eles, né? Então, essa desconstrução do que a gente imagina de uma sequência de ação foi um grande desafio e como fazer da maneira tão inesperada e realística como a gente fez, né? E uma outra sequência também que foi muito difícil, que foi um grande desafio que já é acho que como uma hora dentro do filme que eles estão brigando numa sequência que é de dia, né? Como na Fortune Teller. Saem, já é de noite e na rua começam a vir nas sombras, né? Dentro da cabeça dela é a briga deles antes do acidente. Vão até o carro a câmera sobe numa luz e dessa luz você sai e tá no lácima, né? Com um plano assim de cima e eles discutindo uma coisa que passou no passado. Isso foi um grande desafio tecnicamente e emocionalmente os atores a cada momento estavam num momento diferente, né? Emocionalmente então foi um desafio pra todo mundo e só funcionou porque tava todo mundo investido pra fazer essa sequência funcionar. E funcionou vou te dizer que funcionou por isso que exatamente por essa parte artística, né? Que é uma mistura de todo mundo ali tá envolvido e concentrado por isso que deu certo e assim eu fico muito orgulhosa assim, a gente é brasileira e tá vendo uma assim você brasileira também fazendo o maior sucesso com filmes muito bons assim é impressionante assim como a sua carreira foi crescendo, né? Você começou com curtas e aí foi como que você escolhe assim os seus projetos? Eu geralmente eu escolho em base da história se é uma história primeiro lugar uma história que eu não vi ainda no cinema uma voz que a gente ainda não escutou não escutou essa história pra mim é muito importante isso então temas você pode ver um pouco na minha carreira de imigração com Hala é uma menina jovem muçulmana nos Estados Unidos eu não tinha visto esse filme essa história ainda queria ser parte disso às vezes são diretores que eu acho que tem diretoras que tem uma voz nova que também eu acho que é importante quero ser parte desse momento de criação com essas pessoas e porque eu acho que existe uma responsabilidade dentro do meu trabalho né? e também um pouco eu sempre busco algum elemento na história no roteiro ou um personagem que eu possa entender que eu possa já passei por isso por mais que sejam coisas muito diferentes Wonder Darkly eu não passei exatamente por isso mas em muitos momentos da briga dessa relação eu podia me encaixar tanto no personagem de Diego quanto no personagem de Siena então pra mim é sempre importante achar a conexão humana desde a minha própria experiência pra poder também entender porque que os personagens estão atuando de alguma maneira é fantástico nossa Carolina é um prazer ter falado contigo queria ficar assim horas conversando prazer é meu que deve ter muita coisa pra falar mas muito obrigada muito sucesso e aqui torcendo e esperando os próximos projetos que eu tenho certeza que vão ser bem bacanas também tá bom? muito obrigada 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 a você se você gostou desse vídeo não esqueça de comentar de gostar e de subscrever no nosso canal aqui aqui não esqueça de comentar não esqueça de comentar não esqueça de comentar